O Alfredo Seschiati, que tem uma escultura na Avenida Paulista, ele tem uma grande ligação com Oscar Niemeyer. A primeira obra importante dele foi na Pampulha, na Igreja de São Francisco, e desde então ele participou de várias obras dele, então em Brasília, por exemplo, várias das obras mais conhecidas, as esculturas públicas mais conhecidas são do Seschiati. Então é muito legal que em São Paulo, na Praça da Sé, que é um marco histórico, a gente tenha um trabalho dele, é um trabalho figurativo, uma escultura bem moderna, feita de ferro, ou seja, enfim, um processo típico daquele período, ele é dos anos 50, 60, que a obra foi realizada. E aí E aí E aí E aí